A CIDADE NO BRASIL Isso vai te machucar. Eu me encontrei com a Ana. E eu tô apaixonado por ela, Alice. Já faz um ano que a gente se encontra. Eu vou embora? Eu lamento. Você lamento o quê? Tudo. Por que você não me contou? Covardia. Você trouxe ela aqui? Trouxe. Ela não tinha casado? E aí? Parou de me ver. Foi quando a gente viajou pro campo? Nosso terceiro aniversário. Você ligava pra ela nos seus passeios solitários? Ligava pra ela implorando pra ela voltar? É isso? É! Covarde! Covarde! Idiota! Filho da puta! Traição é brutal, Alice. Eu sei que é. Eu não vou fingir que não. Como que você faz isso com alguém? Chega, eu vou embora. Não. Não é seguro na rua. É seguro aqui? Mas e suas coisas? Eu não preciso de coisas. Ah, e pra onde que você vai? Vou desaparecer. Fica Alice. Ainda posso te ver? Bé? Ainda posso te ver? Não. Se eu te ver, eu nunca vou conseguir te deixar, Alice. Você vai encontrar outra pessoa? Vou ter ciúmes. Você ainda me deseja? Claro. Tá mentindo. Já fiz isso. Me abraça. Eu te divirto, mas eu te canso. Não, Alice. Não é nada disso. Você me amou? Sempre vou te amar. Faz um chá pra mim. Claro. Alice? Alice?